Abra a tua Bíblia se você puder no livro de Mateus capítulo de número 7 versículo 24 ao 27 são alguns versículos eu queria ler com você e depois nós vamos falar um pouquinho e eu confesso para você que quando chegou no final da tarde chegou no final da tarde e eu vi essa chuva aí eu falei senhor tem toda uma relação com essa mensagem com essa palavra embora quando se fala de chuva aqui né ela não está falando propriamente de uma chuva física mas de algo no mundo espiritual mas a relação foi muito forte encontraram aí aqui já está aqui olha o que está dizendo aí o partir do versículo 24 todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as praticas será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína irmãos eu estava meditando e a chuva que fala aqui de repente caiu um toró agora à tarde eu falei senhor né e um dia eu separei essa palavra para um casamento também adivinha o que aconteceu e o casamento estava sendo feito num campo de futebol é só eu separar essa palavra para pregar chuva vem então se você estiver precisando de chuva na tua lavoura me chama para pregar sobre essa palavra que vai chover com certeza Deus é bom e aí eu comecei a meditar nessa palavra e percebi que ela não está falando de um de uma coisa física mas ela está falando do mundo espiritual palavra de Deus diz que esta casa somos nós eu e você somos essa casa e o senhor fala em primeira coríntios 316 que nós somos templo quer dizer casa lugar de morada de Deus como espírito santo e quando ele fala ele fala assim olha aquele que ouve a minha palavra e a pratica tem um resultado aquele que ouve a minha palavra e não a pratica tem um outro resultado então a questão aqui não está em ouvir a palavra de Deus porque creio que todos que tem um ali não tem um problema de audição todos ouvem mas a diferença não está em ouvir está em praticar na consequência então se você eu nós as pessoas que ouvem a palavra de Deus acha bonita a palavra de Deus acha interessante a palavra de Deus acha poderosa a palavra de Deus mas não a pratica não tem um resultado desejado a palavra de Deus continua nos ensinando e nos mostrando que o problema a chuva o transbordar dos rios e os ventos vieram de encontro vieram e bateram contra as mesmas casas e a gente observando as casas uma foi construída sobre areia quer dizer não teve estrutura não procuraram a rocha não quando alguém faz uma construção no lugar arenoso eles vão cavando cavando até encontrar algo sólido uma rocha para que para que não afunde para que tenha sustentabilidade agora alguém que não está preocupado com isso quer rapidez quer agilidade quer acabar rápido a casa para cima do nível da terra ela pode ser igual até melhor mas quando vem o vento vem o transbordar do rio vem a chuva aí vamos entender em que a casa está apoiada irmão se nós estamos apoiados na palavra de Deus vai vir o vento vai vir a tempestade vai vir o problema que acontece na vida da outra pessoa mas comigo e com você que ouve e pratica a palavra de Deus não vai acontecer nada comigo não vai acontecer nada com você porque quem te sustenta é a rocha e a rocha entendido na palavra de Deus é apoiada em Jesus quando o povo estava sendo levado do Egito para a terra prometida tinha uma rocha que acompanhava eles e essa rocha não era uma pedra mas ela se manifestava através de uma pedra aonde era tocado o cajado na primeira vez e ela dava água a água é o suprimento da necessidade a rocha estava lá na segunda vez era para só falar com a pedra Moisés estava ali por mais que era o homem mais manso que o próprio Deus disse que ele era manso ele bateu duas vezes na rocha e não era para bater foi por esse motivo até que ele não entrou na terra prometida a palavra de Deus nos ensina que a rocha é o nosso sustento e tudo está embasado está tudo colocado sobre a rocha por que que as vezes você vê uma pessoa chega na igreja e a vida dela é transformada de uma hora para outra você fala como eu estou na igreja há tanto tempo não aconteceu comigo isso? chegou essa pessoa ainda já está pregando já está fazendo isso por que que isso está acontecendo com essa pessoa? outras as vezes está em algum ministério e as coisas começam a acontecer e ela vai se afastando, vai se afastando e sai do ministério não estou dizendo que isso é uma regra, não tem tudo, tem o seu tempo, mas aquele que faz isso tem que analisar se a prática da palavra está sendo feita conhecer a palavra saber da palavra o diabo sabe foi através da palavra que ele usou contra Jesus ele ainda disse a bíblia diz a palavra de Deus diz lá está escrito o próprio inimigo disse isso mas a diferença dele e de Jesus é que Jesus praticava a palavra e o diabo não pratica saber não é o suficiente ter conhecimento não é o suficiente conhecimento sem sabedoria traz destruição a palavra de Deus diz que aquela que foi construída sobre a rocha ela resistiu a rocha é a prática a rocha é o ler irmãos eu falei outros dias aqui e eu quero repetir de novo eu quero que você pare 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 de ler a bíblia a bíblia a bíblia não é jornal a bíblia não é um livro comum a bíblia é um livro que não é para ler ela é um livro que é para ser praticado não adianta ler dez vezes a bíblia e não conseguir praticar um dos versículos aí eu conheço a bíblia irmão quantas pessoas eu vejo discutindo a bíblia e depois vai para o facebook e é põe tudo por terra aquilo que conhecia o facebook é a vitrine da hipocrisia é a vitrine das pessoas que vivem uma vida com a construção sobre a rocha você vê pessoas que realmente quando fala ela conhece a palavra de Deus porque ela sabe onde estão os versículos ela fala na ordem que está ali mas quando tem que colocar qualquer coisa ela põe a perder quando alguém conhece alguma coisa ela vai chegar e aplicar isso com sabedoria a sabedoria constrói o conhecimento destrói quantas pessoas eu não vi indo para congressos maravilhosos palavras abençoadas grandiosas palavra que sai de lá assim transbordando e chega na igreja ao invés de pegar todo o seu conhecimento colocar em prática a sabedoria pessoal vamos fazer isso aqui vamos fazer aquilo ali e vamos vamos e vamos e vamos e vamos não as vezes chega na igreja e fala assim olha aquilo está errado hein aquilo está errado aprende depois fala irmão vai para o inferno isso não é sabedoria isso é conhecimento sabedoria você pega na mão do outro e ajuda sabedoria é você ver Jesus indo de encontros leprosos e transformando a vida dele é você ver Jesus entrando na casa de Zaqueu e transformando a vida daquela pessoa é você vendo Jesus indo num dia que não era dia de trabalhar indo fazer com que a vida de alguém seja abençoada isso é sabedoria trabalhar nos dias que tem que trabalhar todo mundo faz isso mas fazer o que não me cabe ah eu não sou pastor então vou chamar o meu pastor para falar para você quem falou que o domínio da autoridade está sobre a vida do pastor o véu foi rasgado irmãos os dons de Deus você deve ter o dom aí você deve ter todos os dons de Deus ai pastor eu preciso te orar para alguém que cure eu amo orar para que Deus cure as pessoas mas será que isso só tem autoridade em mim os dons é dado para aquele que crer ore para alguém ore eu lembro aqui a filha da Dulce estava internada sua irmã esteve aqui e ela falou pastor eu estou com a minha sobrinha está no hospital não está sendo liberada a menina está ali eu falei para ela assim olha você vai lá e Deus vai te dar o dom de cura você vai orar por ela e Deus vai tirar ela desse lugar ela orou num dia no outro dia ela teve alta nós precisamos ser ousado nós precisamos profetizar sobre a minha vida sobre a sua vida Senhor abençoe a minha vida a única oração que eu consegui fazer pela minha mãe quando ela foi internada e correndo foi fazer cirurgia eu falei Deus cuida da minha mãe é a oração que eu consegui fazer e Deus cuidou dela sabe aquilo que você de repente você está na precisa atender o telefone na sala e as panelas estão ali você pede para alguém você cuida das panelas para mim qual é o seu o que você espera daquele que você pediu para que cuide se for para um homem que você vai pedir isso eu vou pedir para que você seja um pouco mais específica porque tem mulher que fala assim para o marido fala assim para o filho filho marido marido geralmente não porque as vezes nem está na cozinha ele está trabalhando filho vê a hora para mim que o leite ferve ele fica lá no relógio aí a mãe chega na cozinha filho ferveu o leite ferveu era 10 e 1 não é isso a confiança quando você coloca você cuida do leite você vai ficar de olho homem não faz duas três coisas faz uma por vez e olha lá ainda acaba errando fica ali em cima assim as vezes olha derramou fica em cima fica olhando subiu você vê desliga serviço completo quando a gente pede cuida disso aqui para mim olha eu levo um carro na oficina você dá uma olhada para mim o que eu espero que a pessoa faça cuida o carro olha o carro o patrão quando nos contrata e fala assim fulano você vai fazer isso o que o patrão espera que você faça quando a gente olha para Deus e fala Deus cuida disso o que Deus vai fazer a mesma coisa que eu faria quando alguém me pedisse agora eu preciso entender que eu preciso fazer a minha parte também a casa nós precisamos entender que ela tem três lados o lado de dentro o lado de fora e o lado de baixo que é o mais importante a construção no lado de dentro ela tem que mostrar aparência o lado de dentro é a arrumação é a limpeza é o cheiro e quando eu falo de casa eu não estou falando da casa construção eu estou falando da casa que do lado de dentro tem que estar livre do pecado porque o pecado a palavra de Deus diz que cheirou mal as narinas de Deus foi por isso que ele destruiu a terra então eu tenho que exalar eu tenho que ter o perfume a casa é perfumada você jamais pegou alguém do lado de fora da casa passando cheirinho nas paredes para onde passa cheirinho aonde precisa do cheirinho bom ar onde você põe põe na garagem não você põe lá então onde então do lado de dentro a nossa casa tem que estar ali bem cuidado a construção da casa também tem o seu lado de baixo é a estrutura aonde ela foi construída irmãos os prédios no Japão quando tem terremoto ele vibra ele dá aquela tremidinha ele anda um pouquinho já imaginou você subir num prédio imaginando que lá embaixo ele tem rodinha dá um vento ele vai um pouquinho mais para lá dá um vento treme a terra ele vai para cá irmão você teria coragem de subir e morar num prédio desse que quando terra ele dá naquela andadinha difícil né então a construção a base aonde está apoiada a minha vida espiritual está apoiada sobre o que está apoiada naquilo que a palavra de Deus ensina ou está apoiada naquilo que as pessoas falam quer ver um livro para te dar sorte a Bíblia quer ver um livro para te dar poder a Bíblia quer ver um livro para que você tenha sorte na vida financeira a Bíblia você quer ver um livro que faz com que você fique ali uma pessoa abençoadíssima a Bíblia quer ver um livro é a Bíblia quer outro livro a Bíblia quer mais um livro a Bíblia tem que ser o livro principal a Bíblia aí eu pergunto para você qual é o livro o que você tem mais lido vou tirar aqui Facebook e WhatsApp Instagram e vou tirar um outro aí que eu não sei que eu não tenho também como que chama o outro que falta que eu falei vocês não lembram né não quer falar também bom tem mais um aí que tem um passarinhozinho azul é ele sabe só ficou com medo o Twitter tirando isso aí qual é o livro que você mais lê é a Bíblia irmão a gente não lê a Bíblia ele é o livro mais vendido no mundo e ultimamente está sendo menos lido se eu perguntar quem é que tem a Bíblia instalada no celular todo mundo vai falar eu tenho mas quanto dela você tem lido diariamente quanto dela você tem praticado quanto dela você fala assim ai eu estou precisando tomar uma direção na minha vida eu preciso ler a Bíblia irmãos quer ver uma coisa pode até ser que der certo mas a Bíblia não foi feito para ser aquele horóscopo sabe que você abre assim e tem ali a resposta que você precisa ele é um livro para que você tenha na mente e você entenda o funcionamento dele porque se alguém tiver ali ai Senhor hoje estou tão abatido estou aqui em casa estou assim é né ai você abre e cai naquele versículo vai ter com a formiga ou preguiçoso ai isso ai deve ser para o meu irmão não é para mim não mas conhecendo a palavra de Deus porque você conhecendo você praticando a palavra de Deus vai vir o vento vai vir a chuva vai vir a tempestade e você não vai cair você não vai se abalar mas aquela pessoa que ouve a palavra irmãos é uma coisa muito interessante Jesus ele sempre ensinou as pessoas antes do problema acontecer quer ver vai para Adão e Eva lá no jardim do Éden não coma da árvore blá 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 ele avisou antes povo tem que se converter senão eu vou destruir a terra destruir a terra eu vou destruir Sodoma e Gomorra se tiver 10 justos se tiver 50 não vou destruir não tinha destruiu Deus sempre avisou Deus chegou para Pedro e falou assim olha você vai me negar três vezes ele falou eu? ele era um ouvinte da palavra ele não era praticante eu senhor eu conheço a palavra eu conheço tudo fala aí um versículo que eu dou endereço Pedrão era assim você vai me negar três vezes ele falou vou nada com o senhor eu morro junto com o senhor no dia que Jesus foi preso ele ficava só olhando de longe assim ó perguntaram para ele três vezes ele negou as três vezes aí o galinho cantou Jesus tinha avisado só que é o seguinte meu irmão nós conhecemos a palavra de Deus sabemos que é certo só que no momento que nós estamos em problema a gente não consegue lembrar das promessas de Deus então nós devemos receber a palavra de Deus por isso que a palavra de Deus fala assim olha aquele que está em pé vigie cuide-se para que não então eu tenho que absorver porque o dia que eu cair eu preciso ter alguém perto de mim porque caindo um ou outro você tem tido companhia irmão você cai na água só com seu celular você vai morrer afogado porque não vai virar boia e hoje meu irmão a gente esquece de todo mundo por causa do celular o amor está se esfriando ai é por causa do celular irmãos eu oro queima queima esse negócio cadê o Marcelão queima aí Jesus queima o celular todo mundo estudar a palavra ler a palavra praticar a palavra a palavra de Deus nos ensina não vos conformeis com esse mundo o mundo tem tentado moldar a cabeça das pessoas não vos conformeis quer dizer não deixa o mundo te moldar te formar te deformar a palavra de Deus tem que ser renovada em oração ele continua nos ensinando que a construção tem que ter um tipo de material qual é o material que você vai colocar na sua construção na construção da tua vida da tua vida espiritual o que você tem deixado como material te influenciar e quanto tempo demora a construção irmão se você for fazer uma churrasqueira de um dia para o outro está pronta mas se você for construir uma casa boa bem estruturada não dá para fazer em dois dias e qual é o tipo de material que você vai colocar na tua construção como tem sido a nossa construção espiritual eu creio meu irmão aqui você tem recebido material de primeira é a palavra de Deus que está construindo a tua vida aqui a gente tem procurado não pregar experiências mas nós contamos a experiência em cima do que a palavra nos transformou a rede social o conhecimento a sabedoria usar a construção para a bênção irmãos esse barracão aqui esta igreja ela foi construída para ser igreja isso aqui irmão mas se alargar aquela porta isso aqui pode virar um depósito encosta um caminhão de ré aqui carrega os materiais da altura de um caminhão ela foi construída para a igreja especificamente para isso a pedra fundamental que foi colocada aqui foi consagrado foi separado isso aqui para ser igreja mas se não for igreja em outro tempo pode ser qualquer outra coisa eu e você Deus nos fez para ser templo do Espírito Santo quem tem que habitar dentro de nós que Deus nos fez imagem e semelhança dele como uma luva tem a imagem e semelhança da mão se Ele nos fez imagem e semelhança dele quem é que tem que habitar dentro de nós Deus aí Ele continua nos ensinando que eu sou a igreja essa casa que Ele está falando é de eu e você porque a casa não ouve a casa não pratica e quando Ele está falando de ouvir e praticar Ele está falando para mim e para você e o que é o vento o que é a chuva o que é transbordar do rio são os problemas ah pastor estou com um problema mas você está de pé então você é uma casa edificada sobre a rocha eu vou embora da igreja edificada sobre a areia qualquer probleminha te abala ah é um chuvisco não é nem chuva é um chuvisco já está precisa se estruturar você precisa achar uma rocha você precisa encontrar Jesus e eu creio que você já encontrou Jesus porque vai vir problema vai vir tempestade vai transbordar o rio mas você não vai ser abalado porque você está construído sobre a rocha mas eu quero dizer para você pessoas que não estão construídas sobre a rocha vão desistir vão parar vão abandonar e aí você vai falar para ela a tua vida é um testemunho falar assim não o que aconteceu com você vai contar a história dela e fala assim eu já vivi isso aí e eu superei por que você superou porque a palavra de Deus nessa noite que você superou não pelos seus méritos não pela tua força não pelo teu conhecimento mas por que eu e você estamos alicerçados sobre a rocha vai vir o vento vai vir a chuva vai vir a tempestade mas não vai acontecer nada mas a outra pessoa que não procurou a rocha não procurou Jesus vai vir o problema e vai vir o desespero vai vir a situação a pessoa vai querer abandonar sair correndo deixar tudo isso não vai acontecer com você porque você não está sozinho a rocha é o teu sustento o Senhor é o teu sustento maravilha em provérbios 24 e 16 assim porque sete vezes cairá o justo e e se levantará mas o perverso os perversos são derribados pela calamidade você pode cair uma, duas, três sete vezes Deus vai te levantar mas os perversos não vai conseguir levantar sabe por que? porque a calamidade as coisas más a confiança que ele não teve no Senhor vai manter ele lá embaixo provérbios provérbios está nos ensinando assim vai vir o problema mesmo problema que acontece com a pessoa de fora acontece com você então não tem aquela por que que só acontece comigo não meu irmão a palavra de Deus está dizendo que vai vir se você de repente se sente abalado você precisa se aprofundar e buscar a rocha precisa de repente se colocar de joelho qual foi a última vez que você se pôs de joelho colocou a cara no pó sabe por que que coloca a Bíblia fala assim ah é fulano de tal colocou a cara no pó Davi foi lá orou e colocou a cara no pó por que que foi isso? porque a gente quando coloca a cara no chão o rosto no chão nós estamos de encontro com o pó que é aquilo que éramos antes quando a gente coloca a cara no pó o rosto no chão nós entendemos que nós éramos aquele pó e Deus nos fez pessoas diferentes qual foi a última vez que você ajoelhado orou? qual foi a última vez que você deu um tempo para Deus? irmão aquela oração que o Senhor me proteja de manhã assim vim assim no sapato com ônibus com ônibus apuzinando e alguém e aquela correria de manhã e você sai com o cadarço pisando assim para não pisar no cadarço para não cair e vai amarrando a medida que dá Senhor me abençoe e vai abrindo as portas fecha aquela que o inimigo abriu ô Deus já meu patrão que ele me receba que ele não esteja lá que o ponto esteja aberto aí você faz aquela oração fervorosa aleluia e vem o ônibus e você tem o ônibus essa oração é boa mas o próprio Jesus ele saia do meio do povo e ia orar ele dava um tempo para Deus ele se colocava de joelhos ele orava ele buscava eu lembro quando ele foi ressuscitar Lázaro o que ele falou Senhor eu sei que tu me ouves mas eu estou falando assim por causa deles aqui eles tem que entender que mesmo eu preciso me dirigir ao Senhor irmãos quantos de nós às vezes porque teve um culto no domingo e Deus falou 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 e aí chega durante a semana você fica com aquele tanque cheio não abastece não põe uma graxinha não põe um óleo não tira poeira não joga uma água não faz nada e continua a semana inteira irmão você vai estar vazio vai estar arrebentado abastece chega de noite vai um pouquinho mais cedo ajoelha no chão coloca só as mãos na cama assim e fica de longe porque se você se encostar você vai amanhecer ali olha não é tem algumas pessoas que faz assim para orar na cama aí acorda de manhã está lá ainda a oração foi longa né orou em espírito porque em palavra não foi então você fica meio longe assim né Senhor porque né se der aquela cochilada você já dá aquela bambeada ali opa né e continua a oração ou se não você vai lá passa água no rosto vai lá no outro cômodo e ora de pé em vez de quando você está orando de pé naquela né você fica firme dá um tempo para Deus a gente não está dando tempo para Deus e quer que Deus tenha tempo para a gente achar a rocha o sustento irmão em casa eu sou chamado de véio eu não não é janta para mim sopa não é janta gente sopa não é janta se não for arroz feijão e qualquer outro negócio em cima não é janta não adianta não adianta me engambelar outro dia fui aí comi né uma travessa desse tamanho de de batata com uma pet de dois litros de coca cola chegou em casa gente me dá fraqueza eu preciso comer alguma coisa tem que ter arroz tem que ter tem que ter sustança eu sou um cara preparado alimento às vezes a gente come irmão porcaria é bom comer lanche comer esse negócio por que que eu digo porcaria porque não é o prato trivial do nosso dia a dia é algo que você come esporadicamente mas você comer tudo isso dia a dia irmão só salada rapaz não resolve comer não só mandrovar não dá eu tenho presas tem que comer carne tem jeito então buscar sustentos a gente pensa no nosso corpo por que não pensar no espírito também aleluias irmãos e outra coisa que eu quero falar pra você quando a pessoa tá ali cerçada na rocha ela ama quem merece que é preciso a gente amar você merece o meu amor você merece o meu crédito você merece a minha compreensão você merece o meu respeito você merece o meu amor mas nós devemos entender que existe pessoas que não merecem o nosso amor ele precisa do nosso amor Jesus quando veio na terra ele veio aqui não é porque nós merecíamos o amor mas porque nós precisamos do amor de Cristo nós precisamos do amor do Senhor amar quem merece é joia mas não é só isso Deus quer que nós amemos quem precisa quer ver uma pessoa quer ver uma coisa a criança quando começa a fazer correria em casa e arte pra cá e arte pra lá o que ela está tentando fazer chamar atenção aí você pega ela assim dá um abraço aqui dá um beijo demonstra amor rapidinho o karma evidentemente que algumas vezes precisa de um um raio um havaianas outra marca que você lembra precisa disso mas também não é regra amar quem merece é bom mas a gente não pode esquecer que tem gente que precisa do nosso amor amém? está comigo? amém quem está dormindo diga amém amém vai bastante olha só nós devemos chegar diante de Deus nós devemos chegar diante de Deus e mostrar pra Ele as nossas cicatrizes diante de Deus não adianta chegar diante de Deus e mostrar troféu pra Deus Deus não quer ver medalha Deus não quer ver Deus quer ver cicatrizes falando assim está vendo esse corte aqui foi o dia que eu fui pregar naquela casa alguém correu atrás de mim mas eu nem deixei de pregar está vendo isso aqui mostrar as cicatrizes das nossas lutas pelo Senhor cicatrizes não troféu troféu é do homem cicatrizes aquilo sabe os discípulos depois que Jesus foi e o revestiu da autoridade de Deus revestiu eles da rocha eles não tiveram nem medo da morte não tiveram as pessoas batiam nele ele limpava o sangue ia fazer a obra de Deus as pessoas falavam mal deles eles deixavam pra lá ia fazer a obra de Deus as pessoas sabe xingavam eles eles deixavam pra lá ia fazer a obra de Deus eles tinham dificuldade eles deixavam pra lá ia fazer a obra de Deus e eu e você quando temos problemas somos xingados somos humilhados as pessoas nos desprezam nós continuamos fazendo a obra de Deus eu vou abandonar essa igreja irmão eu não sei onde você vai morar porque a igreja é você isso aqui é um lugar pra gente se reunir o templo do Espírito Santo não é essa construção o templo do Espírito Santo é eu e você a igreja está gelada então você morreu você está morto vamos enterrar a igreja está fria é você que está frio é você que você perdeu a ligação com Deus e está procurando alguém pra culpar igual Adam e Eva Adam comeu do fruto né ele nem olhou direito e falou assim ó Eva a Eva que tinha posto as mãozinhas cheias de dedo com unha na ponta lá chegou pra Eva foi tu nós devemos assumir a responsabilidade não é a igreja que está fria é eu que não estou tendo relacionamento com Deus eu não gostei do culto de hoje meu irmão se dedique se esforce nós temos que chamar a atenção de Deus com o nosso culto com a nossa adoração quantas pessoas precisa ter em algum lugar pra que Deus me ouça entra no segredo o teu quarto lá e fala comigo que eu estiver secretamente então eu não preciso vir na igreja não precisa vir na igreja mas pra falar com Deus pra ele te ouvir pode ser lá nós temos que estar na igreja sabe o que é a igreja? a igreja onde a gente aprende viver com as diferenças eu sou bonito? não eu sou feio e você é bonito senão eu ia dar um constrangimento embora minha mãe falou que eu sou lindo e eu acredito então a igreja é um lugar onde eu trato com as diferenças o alto, baixo o feio, bonito o mau hálito o menos hálito o cabelo espetado o cabelo não espetado o que tem cabelo o que não tem cabelo tudo tá aqui a gente tem que aprender a conviver junto ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em onde você vai viver união? onde você vai viver unido? na sua casa? não dá alegremes como disseram vamos a casa do igreja onde você vai tomar ceia? senhor você mesmo faz ceia pra você mesmo né? como que é isso? aí eu vou me batizar hoje como? eu tô me discipulando irmão tem uns negócios que não dá você precisa da igreja mas falar com Deus aliciar essa rocha é você que tem que cavar a palavra de Deus irmão tem gente que quer pegar a palavra de Deus coisa superficial assim ó a leitura dinâmica pulando quatro linhas leia a palavra de Deus cicatrizes que deve ser cicatriz hein? vai no dicionário vai descobrir o significado das palavras as palavras do velho testamento não tem o mesmo significado irmão daqui a cem anos eu gravava assim eu jogava bola com um rapaz que ele era perna de pau hoje você sabe que uma pessoa que joga bola e é tratada com perna de pau ele é ruim de bola é eu daqui a cem anos alguém vai ler essa reportagem olha na época do pastor Osmir tinha um cara que jogava bola com a perna de pau olha era diferente o cara tinha uma perna de pau e jogava bola é o significado ah com fulano de tal tem que ficar batendo na tecla nossa ele tinha uma tecla que ficava batendo você tem que ir lá no passado para entender o que significava aquilo e aplicar no dia de hoje ah eu coloco no Google irmão coloca no Google para você achar o versículo vai lá na Bíblia o livro que vai te edificar te fortalecer vai fazer com que você seja colocado sobre a rocha é a Bíblia é a palavra de Deus eu quero concluir aqui com você que as lutas vão vir sobre aqueles que edificaram sobre a rocha e vão vir sobre aqueles que edificaram a sua vida sobre a areia sabendo-se que edificar sobre a rocha é ouvir a palavra de Deus e praticar esse edificado sobre a rocha ouve e pratica e vai ter também problema aquelas pessoas que edificou construiu a sua casa sobre a areia o que é construir sobre a areia ouve a palavra de Deus e não pratica a única casa que cai é aquela que foi colocada sobre a areia ouviu a palavra achou bonito mas não praticou vai cair irmão se de repente você se sente alguns dias andando pisando no sabonete daquela roupa põe umas travas aí começa a andar já mais firme está se escorregando a palavra de Deus nessa noite falou para você que você precisa tem vindo uma chuvinha aí você tem ferrujado Deus quer te blindar Deus quer te proteger e nessa noite a palavra de Deus foi para você vai vir vento vai vir tempestade vai transbordar os rios vai vir o que for sobre você mas você não vai sair do lugar porque você está edificado fortalecido pela rocha que é Jesus Cristo isso que você aprendeu pegue essa palavra e use com sabedoria quando você vê alguém no meio que você vive é aquela pessoa que nem levantou direito caiu de novo falar meu irmão olha eu vivi assim ou eu ouvi uma palavra um dia que a pessoa que não está sobre a rocha ela cai eu queria que você conhecesse o Jesus que eu conheço aí você vai trazer ela para a palavra de Deus a sua vida vai ser instrumento ferramenta primeira coisa que você vai fazer amanhã se você não fez conta para todo mundo que você é crente que você é evangélico que você é cristão que você é convertido conta tudo que você é cristão evangélico vai buscar o que significa crente busca tudo eu sou evangélico conta tudo para todo mundo e aí você vai ser constrangido por causa daquilo que você falou as pessoas vão olhar para você e falar assim ah o crente o crente também cai mas não fica caído não viu aí cai de novo irmão cuidado na vida do crente o pecado tem que ser acidente e muito acidente morre chega uma hora que o corpo não aguenta edifica-se sobre a rocha problema você vai ter agora como você vai lidar com esses problemas quem vai dizer é você mesmo se você está ou não edificado sobre Jesus amém